A série Doutor Castor é obrigatória para você que é apaixonado por futebol. Ela conta a história do Castor de Andrade, que foi o homem forte do Bangu nos anos 80, especialmente, e transformou o time carioca numa potência do futebol brasileiro. Só que o Castor também foi o maior bicheiro que o Rio de Janeiro já viu, e a origem da fortuna dele nunca foi exatamente clara. Neste mês de fevereiro, o Castor de Andrade completaria 95 anos. Hoje nós vamos te contar a história do Bangu, do Castor, e também falar um pouco mais dessa série que é muito boa, vale a pena conferir. Eu sou Matheus Schenck e este é o Nonsense Football. O jogo do bicho é um negócio antigo, põe antigo nisso, foi criado lá em 1892. E desde aqueles tempos, quaisquer jogos de azar já eram proibidos por aqui. Só que o jogo do bicho inicialmente foi legalizado, e rapidamente as autoridades perceberam que essa não era a melhor decisão que eles tinham tomado. O Castor de Andrade sempre esteve ligado ao jogo do bicho, e o jogo do bicho sempre esteve ligado à contravenção, que é, como é denominado, um crime de menor qualificação. É ilegal, mas não é como matar alguém. O Castor assumiu os negócios do pai no jogo do bicho. Como falei, era ilegal. Mas, para as autoridades, se quiser jogar, pode. Já viu, né? A família do Castor era ligada ao futebol na imagem do pai dele, conhecido como Seu Zizinho, que presidiu o Bangu entre 1963 a 1968. Foi na presidência de Seu Zizinho que o Bangu conquistou um dos seus maiores títulos, o Carioca de 66, com direito a um 3x0 no Flamengo na decisão. Um minuto da atenção de vocês para as cenas lamentáveis que rolaram naquela final. Só que foram três vices cariocas na gestão do Seu Zizinho. O título de 66, claro, ajudou. Mas quando o próprio Castor assumiu como mecenas do Bangu nos anos 80, ele queria mais do que as decisões estaduais. O clube se tornou um dos destinos do dinheiro da contravenção. O outro destino era a escola de samba-mocidade independente de Padre Miguel. E a relação entre o Castor e o samba é bastante mencionada em Doutor Castor. Os dois primeiros capítulos da série falam muito da relação do Castor com o Bangu. E como a comunidade ficou muito surpresa ao ver que o Castor era o mecenas que o clube jamais imaginou que um dia ia ter. Era hábito pagar os jogadores em dinheiro vivo. Mas o salário em si era baixo, bem pequeno mesmo. O que valia mesmo eram os prêmios por determinados jogos, determinadas vitórias. Os chamados bichos. Que, aliás, é uma gíria que vem do jogo do bicho. Em mais de um momento da série, fala-se que Castor tinha hábitos bem controversos, pra dizer o mínimo. Ele chegou a atirar próximo à cabeça de um jogador que dormia sentado à trave na hora que o treino rolava. Também metralhou uma parede na toca do Castor. Sim, o Castor construiu um tipo de um resort. Tinha piscina e tudo, pra servir de morada pros jogadores e também de concentração. Essa era a toca do Castor. Como eu ia dizendo, ele metralhou a parede da toca do Castor uma vez, porque andava irritado com alguns problemas oriundos do jogo do bicho. Ah, ele pagou os jogadores numa boa, depois de atirar a esmo. Só que, claro, não tinha nenhuma inocência nesse investimento do Castor no Bangu. Era ali que ele podia lavar dinheiro das apostas, ganhar muita influência entre as autoridades e, claro, passar a imagem de mecenas e benfeitor da comunidade. O Bangu viveu seus anos dourados a partir de 1980. Castor não poupava esforços e dinheiro pra fazer todo mundo feliz dentro de campo. Não poupei despesas. Com um time realmente forte, o Bangu já vinha despontando com destaque no cenário estadual. Até que veio a campanha do Brasileirão de 1985. A equipe, treinada por um recém-aposentado Moisés de Andrade, tinha nomes como o goleiro Gilmar, os pontas Marinho e Ado, o Meia Mário, entre vários outros que brilhavam naquela década. Mas antes da gente falar sobre aquela campanha incrível do Bangu de 1985, um outro fato, em 1984, abalou as estruturas do Castor. Em 1984, Luiz Osvaldo Teixeira da Silva morreu aos 65 anos. Quem era? Era um professor de matemática extremamente rico e que deixou parte da herança dele pro clube do coração, o Bangu. He he, boy! Só que o testamento do Teixeira era confuso. Seis pessoas eram agraciadas e ainda duas instituições. Metade pro asilo Casa de São Luís pra Velhice e outra metade para o Bangu Atlético Clube. Algo em torno de 500 bilhões de cruzeiros. Castor de Andrade era um homem rico, mas aquilo era um sonho demais pra ser verdade. Amigos dele diziam que o cara já sonhava em contratar toda a seleção brasileira de 82 pra jogar no Bangu. O cara é um gênio. Mas, infelizmente pro Bangu, a família do morto não gostou nada dessa história de dinheiro pras instituições. A batalha na justiça se desenrolou por anos a fio e só acabou em 2003. Quando o Bangu, enfim, ganhou a causa, o dinheiro já tinha desvalorizado e o Bangu recebeu mesmo alguns imóveis que valiam, tipo assim, quase nada. Depois de uma primeira fase tranquila, o Bangu começou a mostrar a que vinha na segunda etapa do Brasileirão. No quadrangular em que só o líder iria para as semifinais, o time venceu os dois jogos contra o Vasco e conquistou a classificação em uma vitória incrível, no Beirar-Rio lotado contra o Internacional. O Bangu reafirmou a sua classificação com um gol de Marinho. Final Bangu 2 Internacional 1 Brasil de Pelotas e Bangu numa semifinal de campeonato brasileiro. Dois times que hoje nem sonham com esse tipo de protagonismo. E deu o Bangu. Dizem que foi muito por causa da força política do Castor de Andrade que o jogo de idas saiu do Bento Freitas e foi jogado no Olímpico em Porto Alegre. O Ante iniciou desde cedo com muitos foguetes, bandeiras e buzinas. A Prefeitura e algumas casas de comércio e empresas de pelotas decretaram pontos facultativos à tarde a fim de possibilitar a viagem dos torcedores até Porto Alegre. Longe da sua casa, o Brasil não foi o mesmo e o Bangu ganhou por 1 a 0. No Maracanã lotado, dias depois, deu o esperado. O Bangu fez 3x1 e conquistou uma vaga para a final contra a também Zebra Coritiba. A clássica conduzou mais bonita essa meia bicicleta que eu dei, pela importância da partida para o Bangu, que é um sonho que está para ser realizado. O Bangu chegou numa final do campeonato brasileiro e está numa liberta do Rio de Janeiro. A final de 1985 é um dos momentos mais legais e marcantes da série Doutor Castor. Ela te insere dentro da realidade do Bangu antes daquela decisão. Mostra como os caras estavam babando pelo título e também como eles estavam babando pelo prêmio, em dinheiro, claro, que o Castor de Andrade certamente tinha prometido por causa da conquista. Também é legal mostrar como o Castor se adonou do clube mesmo. Ele chegou a pedir para abordar um Castorzinho no uniforme do Bangu naqueles tempos. Mas nem todo filme tem um final feliz e a decisão de 1985 definitivamente não é um final feliz para o Bangu. O time do Castor massacrou o Curitiba, viu o goleiro Rafael ser o melhor em campo. E mesmo assim, foi o Coxa quem abriu o placar num golaço do Índio. Lulinha empatou com um golpe de sorte. Ah, e o Bangu sempre vai reclamar desse lance. Há cinco minutos do fim, Marinho foi lançado, driblou o goleiro e chutou no meio das pernas do zagueiro Gomes. O Bandeirinha Oswaldo Campos deu gol, mas depois de alguns segundos, o árbitro Romualdo Arpifilho marcou impedimento e impediu a consagração de Marinho e do Bangu. E os 91 mil torcedores no Maracanã iam mesmo ver a decisão sair nos pênaltis. Um time acertava e o outro ia lá e acertava também. Até o 5x5. Foi quando o Ado foi para a cobrança. Fui bater o pênalti. E fui tão confiante, rapaz, acredito que isso aí me atrapalhou. Quando eu cheguei, coloquei a bola. Que fui bater, que o Rafael veio em mim e perguntou, falou alguma besteira que o goleiro fala. Mas já está no meu subconsciente que eu ia bater do outro lado. Eu bati do lado direito dele. Eu bati do lado esquerdo. Quando estou chegando perto da bola, eu já vi ele caindo. Aí eu quis mudar. Falei, pô, vou tirar um pouquinho dele que ele já está caindo e tal. Quando eu tirei, eu tirei muito. Tirei. Deu vontade de... Furar um buraco ali, me enterrar e... Agora preste atenção na bola desperdiçada furada. O que chutou para fora com o goleiro Rafael já vencido no lance. A alegria dos jogadores do Coritiba. Veja a seguir o pênalti que garantiu o título para o Coritiba. O zagueiro Gomes, o único jogador em campo já campeão brasileiro em 78 pelo Guarani. Foi lá e garantiu a festa. Coritiba 6 a 5 no pênalti. Eu peço desculpa de público ao povo do Rio de Janeiro, que eu estava com confiança. Você vê as dificuldades que a gente passamos no Rio Grande do Sul. E hoje, segundo tempo, fiz tudo para fazer uma boa partida. Fiz uma boa partida, mas isso tudo caiu em nada porque eu chutei para fora o pênalti. Pensei logo no castor. E ele foi uma das primeiras pessoas que me pegou, me levou para um lugar. Perguntou se eu queria passar uns 10 dias fora do Rio para me recuperar e tal. Deixou um dinheiro na minha conta. Deixou aberto no aeroporto, para onde eu quisesse viajar, eu e minha esposa. A derrota machucou demais o Bangu. Todo mundo concordava numa coisa. Os caras tinham bons jogadores e um bom dinheiro vindo da contravenção. Mas faltava camisa. Tentando reverter a situação, o Bangu foi, meses depois, disputar o Campeonato Carioca e fez uma boa campanha. Chegou ao triângulo ar final e estreou vencendo o Flamengo. Bastava um empate contra o Fluminense para o tão aguardado título vir. E a fama de eterno vício ir embora. Marinho fez o primeiro gol aos 4 minutos. Era aquele dia. Mas não foi. O Flú virou no segundo tempo e o Bangu reclama até hoje de um pênalti em Claudio Adão no último lance, que José Roberto Wright ignorou. Aliás, o Wright, que inclusive era torcedor confesso do Fluminense, e aí olha o absurdo, um torcedor confesso de um time apitava o jogo desse time, ele nunca admitiu ter errado nesse lance. Ele, inclusive, várias vezes deu versões de que ele havia apitado o final do jogo antes de qualquer toque em cima do Claudio Adão. Mas vai dizer isso para o Castor de Andrade e para os seguranças dele que invadiram o gramado logo depois que os jogadores do Bangu começaram a pressionar o árbitro. Castor de Andrade e invasões de campo eram coisas que andavam assim, coladas. Tanto que existem vários relatos citados mesmo na série que contam que era muito difícil apitar um jogo do Bangu. Isso porque o Castor realmente metia pressão nos caras mesmo. Há relatos, por exemplo, de um árbitro que chegou a ganhar em gradado de cerveja por causa da boa atuação contra o Bangu. Em outro caso, em 1966, o Castor invadiu o gramado armado para reclamar do árbitro que havia marcado um pênalti para o América contra o Bangu, esse que era um dos grandes clássicos do estado e também do Brasil naqueles tempos. na reta final do jogo, nos acréscimos do segundo tempo, o jogador do Bangu caiu sozinho na área, o árbitro apontou o pênalti, o jogador marcou o gol e o árbitro ficou feliz da vida que ia poder continuar vivo. Em 83, Castor invadiu o campo e incitou agressões a um árbitro na final do estadual feminino entre Bangu e Radar. Ah, havia seguranças armadas do Castor, que também invadiram o campo. As derrotas de 85 foram extremamente doloridas. Em 86, o que era o sonho de jogar a primeira e única Libertadores do Clube virou pesadelo. A esperança é de que a gente possa ter de volta os jogadores contundidos e formar o necessário conjunto para apresentar o futebol que o Bangu sempre teve. Então o senhor não pensa em qualquer tipo de reformulação, seja no time, seja na comissão técnica? Não, porque no momento para contratar jogadores é impossível, porque as inscrições para a Taça Libertadora já se encerrou. Com dois pontos em seis jogos, o time foi o lanterna do grupo com o Coritiba, que de novo, não perdeu para o adversário carioca. E ainda os equatorianos Barcelona e Deportivo Quito. O Quito, por sinal, foi o único rival do exterior a perder pontos para os cariocas num emocionante 3x3 no Maracanã. Depois disso, o Bangu teve brilhos eventuais. Tipo quando contratou o Neto para jogar por três meses em 1986. O jovem de 20 anos marcou um gol em 16 jogos e retornou ao Guarani de Campinas. Também em 86, o zagueiro Mauro Galvão chegou para reforçar o Bangu. Só que, apesar da Era Dourada, título mesmo só veio um. A Taça Rio de 87, que levou o time ao triangular final do Carioca. Acabou em terceiro. E em 88, o time foi rebaixado no Brasileiro para nunca mais voltar à elite até hoje. Aos poucos, o Castor foi tirando o investimento e começando a cuidar mais do negócio pessoal mesmo. Até porque as coisas começaram a degringolar. Por que não vazar logo daqui e largar esse jogo sem fazer essas coisas todas? A ligação do crime organizado com o jogo ilegal no Rio de Janeiro ia crescendo década após década. E com casos de suborno cada vez mais escancarados, a polícia italiana começou a investigar relações entre as máfias de lá e os bicheiros cariocas. Isso tudo culminou em 1993 na prisão do Castor e de outros 13 bicheiros, todos acusados de um total de 56 homicídios em todo o estado do Rio de Janeiro. E chegou a discursar no Carnaval ao vivo para todo o Brasil, dizendo que era perseguido por ser bicheiro. Eu quero apenas dizer a vocês que eu tenho sofrido nesses últimos meses injustiças diversas, calúnias, intrigas, os meus desafetos e os meus inimigos, sempre procurando me atingir. Foragido, ele foi achado e preso em 94, só que a idade de 71 anos e também a saúde precária começaram a pesar. O Castor chegou a ficar preso de forma domiciliar, mas sempre dava um jeitinho para escapar e jogar baralho com os amigos. E foi numa dessas saídas que ele teve um infarto e acabou morrendo em 1997. Sem Castor de Andrade, sem o dinheiro da contravenção, o Bangu foi aos poucos minguando. Hoje, o clube mal e porcamente consegue jogar a Série D do Campeonato Brasileiro e também não tem muito destaque. No Campeonato Carioca também são poucas as edições que o clube consegue ter algum brilho. Parece que os tempos de glórias e dinheiro lá do Bangu ficaram mesmo bem para trás. Espero que você tenha gostado do vídeo e se sim, claro, deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Assista a série Doutor Castor da Globoplay, vale muito a pena. Eu não estou ganhando nada para fazer esse jabá, mas quem sabe se a gente fazer essa propaganda, eles não começam a pagar a gente, né? Eu duvido! Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou da série, caso você tenha assistido. Também aproveita e clica nesse botãozinho vermelho aqui da minha esquerda para se inscrever no canal, ativa as notificações e receba sempre, em primeira mão, os nossos conteúdos. É isso aí, espero que você tenha gostado, hein? Valeu, fui! E aí